e fala galera beleza tudo bem com vocês estamos iniciando mais um vídeo você que não é inscrito no canal se inscreve no canal clique no sininho para receber notificações assim quando eu postar um vídeo novo o youtube já manda para você beleza é a galera tem sempre pedido para mim mostrar aí como se faz uma rosca de duas entradas e eu vou mostrar para vocês aí beleza toca a vinheta aí galera eu vou mostrar para vocês como se faz uma rosca de duas entradas uma rosca trapezoidal é uma rosca muito utilizada e nas indústrias em haste de válvula eu trabalhei muito tempo em usina de açúcar e álcool e nós fazíamos essa haste de inox e de bronze como aqui não aparece esse tipo de serviço e a galera sempre está perguntando eu esperei bastante tempo para ver se aparecia algum serviço assim mas aqui é difícil aparecer esse tipo de serviço é uma haste de válvulas utilizado muito em usinas e indústrias aí onde utiliza válvulas geralmente elas são as mais comuns são de duas entradas mas existem existem até três entradas e tem as hastes de prensa mecânica que são quatro entradas e eu vou mostrar para vocês aí vou fazer um simulado aí no material de tecnew só para a galera ter uma noção como é feita essa rosca vou fazer uma de duas entradas vou pegar é um material de tecnew e vou fazer e o número de fios por polegadas são oito fios total vou mostrar para vocês aí beleza aí galera isso aqui é uma rosca trapezoidal vê lá não as dois os dois as duas laterais da rosca tem um ângulo não é bem reto tem um ângulo isso aqui é o fuso do torno e essa aqui é uma rosca quatro fios por polegada e olha isso aqui aquela rosca que tem regulagem na prensa hidráulico isso aqui também é uma rosca trapezoidal e também é quatro fios por polegada a galera que trabalha sempre com prensa e às vezes não conhece a rosca trapezoidal isso aqui é uma rosca trapezoidal beleza galera se eu fosse fazer a rosca com entrada só nós engataríamos oito fios por polegada bni g6 beleza aí galera já preparei o a rosca trapezoidal no ângulo deixei no mesmo ângulo aqui do do fuso do torno aprendi aqui um tecnew aprendi o tecnew aqui velho só para vocês terem uma noção de como é feita uma rosca pena que não tem um serviço aqui uma haste assim para mostrar realmente uma peça de verdade né mas vamos fazer no tecnew dá para vocês terem uma idéia aí só vai mudar o material a ferramenta já está fixada 63 rpm para vocês verem bem rotação bem baixinha e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 é já tá já tá dividido mesmo vamos ver que vai dar é só para vocês terem uma noção mesmo bom eu dividi o que sobrou na metade ae 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 a intenção aqui galera é mostrar como é feito lógico eu deixei a ferramenta muito larga mas é só para vocês terem uma noção como é feita essa rosca duas entradas o fio vai ficar bem fininho mas a peça vai ter duas entradas o erro foi meu de ter deixado a ferramenta muito larga larga vou dar o último passe agora ae 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 Pronto, fechou, deixa eu tirar o ponto aqui Aí galera, o fio ficou fininho Mas a intenção era mostrar Como era feito A rosca dos entradas Aqui, uma entrada Ó, e a outra entrada do outro lado Entendeu? Na verdade, aqui onde eu estou riscando é a saída, né? Aqui é a saída, aqui é a entrada da rosca Foco, cadê o foco? Ó, uma entrada Ó, uma entrada tá aqui E a outra tá logo aqui, ó Duas entradas Pra que servem essas duas entradas? Essas, essas entradas de rosca Duas entradas Entradas dupla Ou a tripla Elas servem pra Pro avanço ficar mais rápido Geralmente válvulas A haste de válvulas Industriais Por exemplo Destilaria, onde Fabrica álcool O operador O operador às vezes precisa fechar uma válvula dessa rápido Tanto que as válvulas tem um baita de um volante Em cima Quando é manual, né? Hoje tá tudo automatizado Mas quando elas são manuais Ele precisava Ou hoje ainda precisa Mesmo automatizadas As válvulas são duas entradas ainda As válvulas As hastes de válvulas Então ele precisa fechar rápido Essa válvula Ou abrir rápido Uma abertura rápida Ou um fechamento rápido Então por isso que necessita De roscas Duas entradas Ou mais Pro avanço da porca Ou da haste Ficar Fechar bem mais rápido Então ele vai fechar o dobro Ou o triplo Mais rápido Ou abrir mais rápido Beleza? Espero que vocês tenham entendido Desculpa aí Não ter feito a afiação certinho Não ter calculado certinho Por causa da correria aqui Eu afiei na correria E Mas Espero que vocês tenham entendido aí Como é feito Rosca duas entradas Mais pra frente Eu quero fazer mais bem feito E vou fazer um ano de três entradas Pra vocês terem noção Ainda quero Espero ainda fazer uma De três entradas Fazer a haste E fazer a porca Pra vocês entenderem melhor Beleza? Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Compartilhe pros amigos aí Você que tá assistindo Não é inscrito Se inscreve Clica no sininho aqui Pra receber notificações Clica no inscrever É de graça Não paga nada Pra ajudar o nosso canal a crescer Um grande abraço Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Valeu!